Olá amigos. O conteúdo deste vídeo servirá de grande alerta para você. É o intuito do canal Reflexão e Luz, levar sempre uma ajuda, uma mensagem de conforto. Apontando caminhos para o seu fortalecimento e aliviar a sua dor. Não permita que a pessoa narcisista queira guiar os seus passos e dominar a sua vida, até mesmo após ter descartado você. É isto que eles querem, mas você não vai permitir. Quem agiu com você da maneira como fez o narcisista, com inúmeras humilhações, e por fim descartou você como um objeto imprestável, não merece o mínimo de atenção da sua parte, muito menos consideração. O narcisista não merece que você sofra por ele. Sofrer por uma pessoa narcisista que nos abandonou de uma forma tão cruel, é não ter respeito consigo próprio. Mas está aí a vontade da pessoa narcisista. Que você perca o seu próprio respeito e o esqueça dos seus valores. Eles saem da nossa vida, mas querem que fiquemos presos ao passado obscuro que ele construiu para nós. Não podemos atender a essa vontade do abusador, dando valor a este passado maldito, onde fomos totalmente enganados e humilhados, sem nunca conhecer o verdadeiro amor. Quem mente amor para alguém não merece perdão, muito menos o nosso respeito. Assim fez o narcisista com você, e portanto não é justo que você continue a derramar lágrimas, por uma pessoa tão amarga, tão ingrata e imbecil. Você é muito mais importante e maior que qualquer maldito narcisista. Afinal você está sobrevivendo a uma avalanche de abusos e manipulações. Você muito sofreu mas está firme para se resgatar e continuar a sua vida. Basta, você se conscientizar e querer renascer das cinzas. Tudo é possível e necessário. Não admita jamais que sua história de vida seja amarrada, paralisada nas mãos de um verme sem qualquer escrúpulos e responsabilidade. Resolvi fazer ver este vídeo para ajudar você. Primeiro entender que você estava em meio ao mal. Depois lentamente, sem desespero começar a colocar em prática a reconstrução da sua vida. Construa um projeto novo para você. O narcisista traiu sim a sua confiança, mas não destruiu a sua esperança. Seja mais você. Se você foi descartada por uma pessoa narcisista, passe a ver o lado positivo deste acontecimento. Não quero e não pretendo jamais minimizar e brincar com a sua dor, simplesmente dizendo, deixa isso para lá, ou ainda, deixa de bobagem. Não tenho qualquer dúvida do quanto, você já sofreu, ou ainda está sofrendo por tudo que passou. Mas quero sim mostrar que após a grande tempestade, dias melhores e novas perspectivas de libertação, de renascimento serão possíveis, e você merece essa reviravolta mais que ninguém. Portanto, trago neste conteúdo, algumas formas de agir, ou até mesmo alguns cuidados que você deverá tomar após sofrer o descarte. Trata-se de um momento, muitíssimo delicado, onde estaremos completamente fragilizados. Uma porta de entrada para que cheguem propostas indecentes. De algumas pessoas ligadas ao narcisista, ou até mesmo alguns amigos e familiares mal intencionados. Oportunistas é que não irão faltar. O aconselhável no início do pós descarte, é viver um pouco do luto. Não tem como ser diferente ou pular essa fase. Aos poucos você irá, se recompondo. Adote sem hesitar o contato zero com o narcisista. Será impossível o seu restabelecimento e a sua cura total, sem que o contato zero seja adotado. O contato zero será um marco de uma nova vida. Sei o quanto é difícil também para se tomar esta necessária decisão. Mas não é impossível. Lembre-se nas coisas ruins que o narcisista fez para você. Você verá que os poucos bons momentos não compensaram. O narcisista não merece o seu sofrimento, o qual ele tanto almeja e sente prazer. Busque por informação sobre este transtorno e certifique-se de que você foi vítima de uma pessoa doente mental. Com um transtorno terrível e incurável. Você conviveu com alguém que não oferece qualquer condição para um relacionamento normal. Você não teve e não tem a mínima culpa por ter amado alguém de verdade e acreditado que poderia ser amado. Ou ser amado da mesma forma. Na verdade o grande perdedor nesta história toda é o narcisista. Ele ou ela não soube desfrutar do seu amor verdadeiro e sincero. Portanto permaneça no contato zero. Se ainda não adotou esta ferramenta, faça partir deste momento e passe a cuidar somente dos seus interesses. O narcisista já provou que não é conveniente para você. Uma possível volta seria ainda pior que tudo aquilo que você já vivenciou. Se deixarmos alguma porta aberta, o narcisista poderá querer sugar você novamente. Não permita e não deixe a sua vida voltar nas mãos de uma pessoa cruel e irresponsável. Procure criar novos projetos para você cuidando da sua saúde. Quando cuidamos de nós e preocupamos com o nosso bem estar, colocando em primeiro lugar, a nossa vida sentimental e amorosa naturalmente irá se ajustar. Tudo no seu tempo. Tudo na sua hora. Mas com o pé no chão e muita convicção daquilo que queremos. Ninguém tem o direito de querer as coisas para nós. Mas os narcisistas querem justamente isso, ou seja, escolher um caminho de dor para você seguir eternamente, depois te abandonar. Ainda por cima quer ditar rumos para que você continue a sofrer. Mas essa escolha é sua. Você não abrirá mão por nada dos seus direitos. A sua vida, a sua dignidade e a sua liberdade sempre estará acima de qualquer narcisista. Obrigado por assistir. Faça sua inscrição no canal e venha fazer parte do nosso espaço você também. Deixe o seu like e o seu valioso comentário. Não se esqueça de compartilhar o conteúdo para ajudar um maior número de pessoas. Reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.